Olá, olha só, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje esse vídeo vai ser um vídeo bônus Vou estar fazendo aqui para vocês em um único vídeo Duas armadilhas novas Totalmente diferente do que vocês já viram Espero que vocês já fiquem aí no vídeo Acompanhem aí tudinho, ok? Vou começar montando essa daqui, pessoal Que é uma forquilha Aqui, ó, que tem duas lanças aqui, ok? Uma forquilha com duas lanças Aqui já tem essa peça que eu vou fazer aqui de gatilho Vou encaixar ela aqui E aqui essa própria peça do gatilho já vai vir aqui, ó A isca, que eu vou estar usando cenoura Mas você pode estar usando aí É batata, aipim, abóbora, macaxeira, ok? Fruta, dependendo do tipo de caça que você vai fazer aí Então aqui, ó, já vou começar com essa forquilha, ó Já vou bater ela aqui, ó Bem firme, viu, pessoal? Olha só, aqui está bem firme Agora eu já vim aqui com a corda, ó Já tenho aqui um açoite aqui, ó Com bastante pressão Vou colocar já aqui o meu gatilho Observe que essa armadilha aqui Ela é muito fácil de fazer, ó Já está firme aqui, ó Agora, pessoal, olha só Vou encaixar aqui, ó Observe que ela vem aqui, ó Com bastante pressão, ok? Vou colocar aqui Vou ajustar para poder o alimento ficar para cima Assim, dessa forma, ó E é assim que está armada aí já a nossa armadilha, pessoal Aqui está montada a primeira Olha só, aqui, ó Muito fácil, ok, ó Aqui, então, a gente já tem a primeira armadilha Ok? Vou mostrar para vocês aí em detalhes Mas antes vou montar a outra armadilha ali já do lado E deixar pronto Para depois só montar o gatilho Para outra armadilha, pessoal Vou usar aqui uma forquilha em V, ó Vou encaixar já aqui, ó Bata a primeira aqui, ó Está bem firme, viu, pessoal? Agora aqui, ó Vou encaixar Deixar essa peça já pronta ali, ó A isca eu vou estar usando milho Aqui, ó Tenho dois gravetos pequenos Que é para encaixar aqui, ó Para servir de apoio para essa peça aqui, ó Aqui, ó Fica bem firme, ok? É mesmo só para dar o suporte ali, ó E essa peça aqui é a que eu vou estar usando Para o milho ficar aqui no meio Não se preocupe Que eu vou mostrar depois aqui de pertinho, ok? Então vai ser aqui, pessoal Essa armadilha vai vir aqui E aqui vai estar o meu gatilho Que eu vou estar usando aqui a corda Depois, quando eu terminar de mostrar aquela armadilha E ela vai ficar aqui, ó Assim, ó Montada daquele jeito Então aqui já está pronta as duas armadilhas Eu vou mostrar para vocês nos detalhes Aí, pessoal Então aqui, ó Já está a armadilha montada Observem aí Já está aqui a furquilha, ó Vejam que está ali na medida certinha ali, ó Os dois Para o gatilho estar bem apoiado, ó Com bastante firmeza ali, ó Não vai desarmar sozinho de forma alguma E o alimento já está aqui, ó Dentro do laço Ok? É importante que fique assim, ó Dentro do laço, ó A corda, como eu falo para vocês sempre É só demonstração Use cabo de aço Que a corda do animal vai ruer Se for aí um javali, um porco Um apaco, uma cutia Eles têm os dentes bem afiados E vai ruer a corda e vai fugir Veja de todos os ângulos, ó Que é uma armadilha muito bem feita Muito bem estruturada, ó E aqui está o açoite, ó A dúvida que muita gente tem É onde segura ali a corda É um graveto desse aqui, pessoal, ó Observe aí Ok? Que fica bem firme Olha só, pessoal A armadilha dessa aqui é espetacular Pega bastante aí, paca Bastante cutia, ó Ok? Relevem aí o barulho, pessoal Hoje é domingo, o pessoal está de folga Tem bastante gente aí fazendo festa Mas mesmo assim eu estou aqui, ó Fazendo o vídeo para vocês Ok? Curtindo o domingo aqui Fazendo o vídeo para vocês aqui Com o maior prazer, maior alegria, ó Então já deixa aí um like Comenta, compartilha, ok? Assim o YouTube vai entender aí Que tem relevância o canal Vai distribuir para mais pessoas, ó Agora eu vou fazer o desarme dela para vocês Depois eu vou montar a outra E fazer ali a montagem da outra, ok? Olha aí, pessoal As duas armadilhas juntas aí, ó Agora, pessoal Ó, a armadilha já está aqui montada Já mostrei para vocês aí em volta dela Todos os detalhezinhos Como montar Qual as peças Agora eu vou fazer o desarme Que é bem importante, ok? Não esqueça de fazer aquele cercadinho aqui, ó Em volta de varinha, ó Senão o animal vem lá por trás Aqui rouba o alimento Ou pelo lado, ó E na verdade ele vai ter que dar a volta aqui no cercado Achar essa frente Aí ele vai vir colocar a pata E vai puxar aqui a boca, ó Vai puxar aqui o alimento com a boca E aí essa peça aqui vai sair Prendendo ele, ok? Vou mostrar como vai ser aqui, ó O desarme numa situação real O animal vai vir, ó Tem, tem, tem Colocou a pata Vai puxar aqui, pessoal O alimento, ó Veja o momento do desarme, pessoal, ó Tá vendo aí? Muito fácil É difícil demais Uma armadilha dessa falhar, ok? Mas para comprovar aí Realmente como ela funciona Vou montar mais uma vez, ó Observe que essa armadilha, pessoal É mesmo boa Essa daqui é das melhores Essa aqui você pega aí uma pata Uma cutia com facilidade demais Porco selvagem, ó Uma cenoura dessa aqui E um porco aí selvagem Ele não dispensa, não Ele vai pegar E certeza que vai ficar preso aí Pela pata, ok? Olha aí, ó Faça um laço assim grande, ó De preferência de cabo de aço Vamos para o segundo desarme, ó O animal vem mais uma vez Tem Vai puxar aqui, pessoal Alimento de novo Olha a facilidade aí de novo, ó Viu? Muito fácil Aí você teria uma caça Assim podendo se alimentar, ok? Aí sobrevivem numa floresta Numa mata, ok? Na selva Então agora, pessoal Vamos para o segundo ali, ó A segunda armadilha Já vou soltar esse gatilho aqui, ó Para a gente montar ali a outra Vou aproximar ali a câmera da outra armadilha Para que vocês observem no detalhe Aqui, então, ó Já está aqui a segunda armadilha Vídeo bônus para vocês aí, ó Você vê que aqui é dedicação total para vocês A gente faz com o maior prazer Maior carinho os vídeos para vocês Então Se você está assistindo esse vídeo Já deixe seu comentário Curta, compartilhe aí Ok? Você vai estar me ajudando E também vai estar ajudando aí Pessoas que gostam desse tipo de conteúdo Que precisa aí É da caça, ok? Olha aí Então aqui já está armado, ó Viu ali? Que não tem dificuldade É simples mesmo, ó É uma armadilha aí do dia a dia Para você pegar aí um animal com facilidade Ok? Olha aí Aí já está armado, ó Uma armadilha dessa aí armada assim, pessoal É muito fácil Você pega um animal fácil demais O mesmo sistema da outra Não esqueça de fazer um cercadinho ali de varinha Ok? Para o animal novinho por aqui, ó Por fora Ele vai ter que dar a volta Ele vai vir A pata dele vai estar dentro do laço Quando ele for colocar a boca Isso é certeza Ok? O laço tem que estar ali maior Aí ele vai vir, ó Pela frente Vai colocar a pata Ele vai ter que fazer força aqui, pessoal Ó Para focinar aqui Para tirar o milho Aquela peça vai soltar E vai prender a pata dele Então agora vamos para o momento do desarme, pessoal Já peço desculpa a vocês aí O barulho Ele passa a moto Aqui no dia de domingo O pessoal está sempre aí passando Então vamos aqui para o vídeo Que é o que interessa Vamos lá Para o desarme O animal vem, ó Tem, tem Colocou aqui a pata, pessoal Mexeu aqui, ó Para pegar ali o alimento Observe aí que o desarme dela Como é fácil, ok? Você vai colocar aí um açoite com mais pressão, ok? Tem que ser com mais pressão do que esse daqui Aqui é só para demonstração Não tem problema Estar com açoite fraco Então vou aqui armar mais uma vez aqui, ó Mais uma vez aqui armado O milho ali, ó Debaixo daquela peça Que é para o animal mexer mesmo ali na peça Ele vai ser obrigado a mexer nela Para pegar o milho Isso é importante Se tiver muito fácil O animal pega o alimento Foge e não desarma ali a armadilha Tem que ser assim Tem que induzir ele a mexer na peça Que aí ele vai mexer Vai soltar o gatilho E a certeza de pegar ele Então vamos para o desarme O animal vai vir aqui, ó Tem, 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 tem Mexeu mais uma vez, pessoal Olha só a facilidade, ok? Então esse era o vídeo Que eu tinha para fazer para vocês hoje No dia de domingo Muito obrigado Curta, comenta e compartilha, ok? Obrigado e até o próximo vídeo